Fala galera, mais um videozão de CBR para vocês Hoje está um pouco frio, estamos aqui na chuva e vamos que vamos Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal, o conteúdo é gratuito E eu tento agradar a todos na medida do possível, beleza? Já vai deixando o like Estamos aqui sentindo Mogi Uma chuvinha bem fina E é isso aí, vamos que vamos Uma toquinha está na reserva Mas já vamos abastecer ali na frente Como é que está sendo esse início de 2022 aí galera? Chuvoso, né? Chuvoso, tem hora que frio, tem hora que calor Vocês viram o que aconteceu lá? A tragédia de Capitólio Nossa Quem diria, hein? Realmente é uma coisa, um acontecimento muito triste Mais uma vez aí, para quem iniciou 2022 pensando que era o fim da pandemia Ainda não, hein? Vários surtos de covid aí pelo mundo todo Pô, agora covid e gripe Vamos nos cuidar galera, vamos nos cuidar porque ainda não está fácil não Vamos nos cuidar galera, vamos lá Já usamos aqui meio litro da reserva De acordo com o painel Acredito que seja pelo menos uns 3 litros aí de reserva Mas dá tranquilo o que a gente vai fazer aqui Eu já falei antes, eu não gosto desse sistema aqui da Honda Que a hora que chega na reserva começa a contar quantos litros você está usando da reserva Tudo bem, mas eles ao mesmo tempo, eles zeram o seu trip E se você não estava contando com isso, acaba atrapalhando a sua média ali que você estava fazendo Isso aqui não precisava zerar o trip Quer mostrar um indicador ali de quantos litros está usando da reserva, mostra, mas não precisa zerar o trip Isso aí atrapalha Eu rodo aproximadamente com um tanque antes de entrar na reserva Se você tiver andado um pouquinho mais forte, talvez 300 Aí na reserva roda mais uns 50 pelo menos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sorte que eu coloquei o forro interno da jaqueta aqui, porque está frio Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL Aí ó, chegando em Mogi tá chovendo mais A região aqui de Mogi Mirim e Mogi Iguaçu Tá chovendo, tá chovendo sem dó Vou dar uma limpadinha na lente aqui Não sei se já tá embaçado, se tá dando pra ver Mais uma vez galera, tava esquecendo de falar já Se alguém tiver interesse nessa motoca aqui Entra em contato hein Manda mensagem É uma CBR 500 R ano 2018 com 6 mil quilômetros Beleza? A moto tá zero Ah safado Quer passar pela direita né Aqui não De vez em quando tudo bem Mas você tá vendo que tem carro na frente A CIDADE NO BRASIL Nossos queridos policiais rodoviários Cuidando aí da segurança das nossas estradas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. E é agora, galera, que nós vamos abastecer o E, ou não. Está fechado o posto. Caramba, hein. Olha o Golf GTI. Quem aí gosta de um GTI? O GTI é máquina, mas, sinceramente, não toca tanto, meu coração, assim, ó. Olha o Passat. Eu sou mais um Passat desse aqui. Acho mais carro. Então, lascou-se tudo. Deu para ver quanto que é aqui? Ah, está bom. Está bom ainda. É isso aí, galera. Treze minutos. Não tem mais. Não, é treze mesmo. Daqui a pouco eu volto com mais para vocês. É.